O áudio é forte. Foi através dessa gravação que a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente recebeu a denúncia de maus tratos. Imediatamente, a equipe se deslocou até o bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. No local, a polícia encontrou um cenário inapropriado para as crianças, com lixo e fezes humanas por toda a casa. Gente, a situação é precária. As crianças tinham entre 2 e 8 anos de idade. Chegaram a relatar que apanhavam constantemente não só da mãe de 25 anos, mas também da avó materna, que também estava na residência. Além das marcas de agressão, as crianças apresentavam doenças de pele causadas pela sujeira do ambiente. Conversaram com as crianças, a mãe foi questionada também a respeito e as crianças acabaram verbalizando até de uma forma espontânea, que constantemente eram agredidos, inclusive na noite anterior tinham sido agredidos com uma ripa. O conselho tutelar foi acionado e também esteve no local e acompanhou as crianças. É importante salientar que esse tipo de prática, infelizmente, infelizmente, é uma realidade que vem acontecendo porque não deveria. Quem deveria proteger e guardar as nossas crianças é quem está violando o direito das nossas crianças. Das cinco crianças que estavam no local, uma foi liberada por ser sobrinha da agressora e entregue aos pais. A mãe e a avó foram levadas para a delegacia onde prestaram esclarecimentos e devem responder em liberdade. As crianças foram levadas para um abrigo em Manaus, onde ficarão aguardando os procedimentos judiciais.